Música Arte milenar, respeito e compromisso BJJ original Jiu Jitsu Arte milenar, respeito e compromisso BJJ Brasil Jiu Jitsu Arte milenar, respeito e compromisso BJJ original Jiu Jitsu Arte milenar, respeito e compromisso BJJ Brasil Jiu Jitsu Tatame, respeito toda tradição Nos dias de treino ou em competição Licença mestre, mais e menos graduados Respeito é pra quem tem já disse o ditado A cada treino vemos a evolução Foco, disciplina, ação e concentração Pra não errar na hora do combate Colocar em prática se não é checkmate Não pode vacilar se não é finalizado Agir com estratégia e garantir o resultado E quem sabe até um dia graduar A cada dan na faixa conquistar o seu lugar Tem que pensar em evoluir Não importa a barreira, jamais pense em desistir A sua equipe quer o seu melhor E a cada dia você vai ver que não tá só Arte milenar, respeito e compromisso BJJ original Jiu Jitsu Arte milenar, respeito e compromisso BJJ Brasil Jiu Jitsu Arte milenar, respeito e compromisso BJJ original Jiu Jitsu Arte milenar, respeito e compromisso BJJ Brasil Jiu Jitsu